Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e neste vídeo nós vamos aprender como criar as texturas, como aplicar os materiais, fazer o mapeamento e finalmente fazer a animação do nosso smartphone Huawei P40. Para quem não viu, nós temos uma videoaula que foi publicada alguns dias atrás, ensinando passo a passo de como fazer toda a parte de modelagem do aparelho Huawei P40. E nessa aula nós vamos complementar esse assunto ensinando para você como criar as texturas, como aplicar essas texturas de forma correta e finalmente como criar uma animação para deixar o seu objeto mais dinâmico. Quero lembrar a vocês antes de começarmos a falar sobre essa videoaula, a importância que você faz para o nosso canal. Então já aproveita, antes que você se distraia com o vídeo, já clica aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações para você receber todas as atualizações do nosso canal e também deixe aquela força através do seu like para que nós possamos crescer cada vez mais juntos. Então vamos começar essa videoaula, eu vou mostrar para vocês aqui um breve resumo do que foi feito na parte de texturas. Se ficar alguma dúvida, nós podemos responder aqui abaixo nos comentários e também podemos fazer até mais videoaulas abordando o assunto da criação de texturas. Então não vou focar nesse assunto nesse momento, mas vou mostrar para vocês como que eu criei a textura usando o programa Photoshop. Vamos abrir aqui a nossa pasta na área de trabalho, a nossa pasta do 3ds Max. Nessa pastinha aqui nós temos já 3 pastas principais, a pasta de textura, a pasta de referência e a pasta de arquivos do Max. Vocês podem baixar essas pastas se você quiser utilizar os mesmos arquivos que nós utilizamos nessa videoaula. Essas pastas estarão disponíveis lá no nosso site, você pode baixar diretamente pela postagem. E só para aproveitar aqui que o navegador está aberto, a postagem está logo aqui abaixo. Outra dica importante para vocês que nos acompanham através do YouTube, é que vocês ativem as notificações do site também. Porque nós publicamos alguns artigos que não são publicados aqui no YouTube e você pode acabar ficando de fora. Então é só você vir nesse sininho aqui no cantinho e desbloquear ele. No caso aqui eu bloqueei para mostrar para vocês, mas é só permitir aqui que ele passa a notificar. Então toda vez que nós postarmos algo novo aqui no nosso site, você vai ser notificado no seu navegador. Então vamos continuar a nossa videoaula aqui falando sobre como criar o smartphone. Lembrando que na aula anterior nós fizemos a modelagem e agora nós vamos começar a fazer os materiais, incluindo texturas e também a parte de animação. Vamos fechar aqui o navegador. Aqui nessas pastinhas que estão disponíveis, como eu já falei para vocês lá no nosso site, nós temos as referências. As referências nós utilizamos elas na aula anterior para poder comparar algumas partes do nosso aparelho. Na outra pasta aqui do lado nós temos o arquivo do 3ds Max. Se você estiver utilizando outro software, você pode fazer a importação do modelo OBJ, que funciona em qualquer software que você estiver utilizando. Inclusive nós vamos importar esse modelo aqui do formato OBJ, só para vocês entenderem como vai funcionar o processo. E finalmente nós temos a última pasta aqui, que é a pasta das texturas. É a parte mais importante que nós vamos ver nessa aula. Na parte da textura, o meu objetivo é fazer com que a tela do aparelho, o display, fique estático, enquanto os aplicativos se movam. Os aplicativos vão ter movimentos independentes sobre a superfície da tela. Para isso eu criei uma composição. A composição foi feita aqui no Photoshop com base nas informações que eu já tenho. E eu criei aqui para vocês, vamos ver que a composição eu fiz a base, que seria somente aquele fundo do display do nosso smartphone. Inclusive eu vou até reduzir aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Logo acima, na composição, eu fiz aqui o alfa. O alfa seria o recorte dos aplicativos, de toda a parte móvel da nossa tela. E finalmente aqui nós temos os aplicativos. Tudo isso aqui que foi feito através de uma composição no Photoshop, só para que vocês entendam melhor. Como eu falei aqui na parte da tela, eu vou fazer um recorte dela e vou salvar ela por completo aqui. Então vamos selecionar aqui a tela. Selecionei a tela, vou aplicar um crop e damos um enter, só para poder recortar a tela. E finalmente salvamos essa tela lá dentro da nossa pastinha. Eu vou salvar aqui no formato com o nome display. Vamos lá dentro das texturas, pegamos display e substituímos o display que está lá dentro das texturas. Muito bem, eu vou deixar esse arquivo para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada aqui como foi feito mais a fundo, tá? Mas só exemplificando para vocês, eu peguei as imagens de referência e recortei a tela do smartphone. Fui lá no navegador, através do Firefox aqui, eu fiz uma pesquisa no Google Imagens e fiz uma pesquisa com o termo aplicativos Android. Peguei as imagens, recortei uma por uma, deu até um certo trabalho, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem qual é o propósito dessa aula. Não é fazer os aplicativos perfeitos ali distribuídos, mas mostrar como vai executar essa função de animação da textura. Então voltando aqui no Photoshop, só para mostrar para vocês de perto, vou abrir aqui os aplicativos e observem que muitos deles estão repetidos. Mas eu fiz isso, como eu já falei, só para a gente poder adiantar a nossa aula. Então vamos lá no 3ds Max agora, vou começar importando o nosso modelo, então vamos lá na nossa pastinha mais uma vez, vamos abrir a pasta aqui do arquivo do 3ds Max e vamos importar o modelo OBJ, ou Objects aqui simplesmente arrastando e soltando dentro da nossa área de trabalho. Depois de feito isso, observe que o modelo é uma peça única, mas eu quero separar aqui o display do frame, da borda do aparelho. Então eu vou selecionar aqui o elemento desse objeto, selecionei o elemento, selecionamos o display, está logo aqui, e agora eu vou aplicar um detest para poder separar essa parte do display. E veja que agora temos o display e temos também o frame. Inclusive eu vou colocar aqui o nome, vamos colocar como frame, ou moldura, né? Ficamos aqui como moldura. Aqui na parte da frente eu vou colocar como display, pode ser display, pode ser tela, o que você quiser. E eu vou separar também essa parte de trás do aparelho. Veja que a parte de trás aqui, ela está junta com a parte da frente. Então selecionamos aqui até através da vista top mesmo, para ficar mais fácil. E vamos dar um detest para poder separar esses objetos. Nesse detest aqui eu vou colocar como tampa, pode ser tampa traseira, somente tampa. E aqui está certinho. Falando em tampa, eu também criei uma textura para tampa. Aqui dentro da nossa pasta de texturas, vocês vão ver aqui que tem uma composição de uma tampa traseira. Inclusive ela já está aqui salva para a gente poder observar. Temos somente essa imagem sólida com o logo aqui do fabricante do aparelho. Então vamos abrir aqui a composição da tampa traseira para vocês verem. E eu peguei aqui simplesmente um box, um quadrado no caso. Fiz aqui um shape sobre o aparelho. Capturei a cor aqui do fundo do aparelho. Então veja que eu posso mudar aqui a cor para qualquer cor que eu quiser, através do shape. E fiz aqui a adição de um texto com o nome Howey. Então colocamos aqui até na fonte Arial mesmo. Coloquei aqui o texto Howey. E finalmente eu fiz o recorte. Então eu peguei aqui, fiz um crop e depois salvei essa imagem lá dentro da nossa pasta. Vou deixar disponível para vocês também. Se vocês quiserem aqui dar uma pesquisada. Vai estar lá disponível dentro da pastinha dos arquivos. Bom, voltando aqui para o 3D. A partir de agora nós vamos botar a mão na massa e vamos começar a modelar o nosso objeto. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar o Torbe Smooth a todos os elementos. Então adicionei aqui um Torbe Smooth a todas as partes do nosso objeto. Vou colocar com duas interações. E agora podemos observar aqui que eu tenho o display, tenho a tampa traseira e finalmente temos o frame ou a borda do aparelho. Aqui no frame nós temos um material que é um material cromado. Então vamos lá nas nossas referências, só para a gente poder notar aqui como que é. E temos aqui uma imagem do frame ou da borda desse aparelho. Simplesmente aqui um material cromado já vai atender a gente. Aqui no lado também nós temos essa câmera, essa textura. Eu deixei lá dentro das texturas essa mesma câmera, o lente, só para a gente poder aplicar daqui a pouquinho também. E finalmente então vamos começar a aplicar as texturas do nosso objeto. Antes de aplicar essas texturas, eu vou voltar aqui o renderizador para o padrão, o Scanline, renderizador base. Vou deixar aqui como Scanline, só para que todo mundo possa ter acesso. E eu vou começar aqui aplicando a textura no display. Então pegamos aqui a nossa pastinha, pegamos o display e arrastamos aqui para cima do display. E veja que já aplicou perfeitamente. Aqui na tampa traseira, o mesmo procedimento. Pego aqui a textura da tampa traseira, aplico a tampa e vejam que ela já vai aparecer aqui para a gente. Daniel, por que a tampa já apareceu perfeitinha aqui com o mapeamento? Vocês vão se recordar que lá na aula anterior eu mostrei para vocês como criar os objetos através de um box. E os box, por padrão, ele já vem mapeado. Então quando eu crio esse box aqui, por exemplo, vou aumentar a largura dele. E aplico qualquer textura, vocês vão ver que a textura já vai vir aberta aqui. Então não precisa mapear esse tipo de objeto, ele já tem aqui um pré-mapeamento, digamos assim. Então voltando aqui na parte do display agora, vamos apertar o botão F4. E vejam que o display começa a sair aqui nas bordas, através desse frame aqui. E eu não quero isso. Então vamos aplicar aqui abaixo, acima do Edit Poly, vou aplicar um modicador do tipo UVW Map. Então aplicamos UVW Map, UVW Map no eixo Y e aplicamos um Fit, para ele poder ajustar aqui certinho. E vejam que com o nosso UVW Map, inclusive eu consigo movimentar aqui o gizmo para posicionar aqui a tela através do nosso objeto 3D. Então feito isso na tela, posso aqui dar um collapse nesse UVW Map, aplicamos aqui o collapse to, clicamos em sim e pronto. A tela já está ok. Aqui na parte de trás, eu poderia fazer o mesmo procedimento, mas como o nome já apareceu aqui certinho, neste momento eu não vou mexer. Daqui a pouquinho nós vamos aprender como adicionar aqui a parte da câmera. Agora voltando para a tela, que é a parte mais importante que nós devemos gastar a nossa energia, eu quero fazer com que aqueles aplicativos se movimentem na tela. E eu vou fazer isso através de uma composição parecida com aquela composição que nós vimos lá no Photoshop. Então vamos começar aqui abrindo o nosso editor de materiais. Vamos abrir aqui do lado, para a gente poder fazer aqui o nosso material. Vou capturar esse material da tela, o material do display, inclusive eu já vou colocar aqui o nome nele de material display. Vou começar aqui com o material standard, só para a gente poder fazer uma coisa bem simples aqui de material. Então pegamos aqui o material do tipo scanline e pegamos o standard. Está aqui, perfeito. Vou ligar aqui no nosso diffuse color e ligamos o material diretamente lá no display. A partir de agora, esse material aqui do nosso bitmap eu consigo movimentar pelo offset. Então o offset aqui na horizontal ou na vertical, consigo movimentar perfeitamente a tela. Só que eu quero fazer uma composição nesse bitmap para que ele tenha os três elementos, as três imagens que nós vimos agora há pouco. Então vamos até carregar aqui as imagens, vamos lá na pasta de texturas. Vou começar carregando aqui os aplicativos. Os aplicativos estão logo aqui. Em seguida, vou carregar aqui o aplicativo alpha, que seria o recorte do aplicativo. Da mesma forma que nós vimos lá no Photoshop, eu vou fazer essa composição usando o nosso mapa do tipo composite. Temos logo aqui em general maps composite. Então eu pego aqui a composição, ligo a minha textura base ao layer de número 1, para quem não está vendo aí o layer de número 1. E agora ligamos o layer ao nosso diffuse color. E a partir de agora, eu consigo controlar esse bitmap através da composição. Aqui na composição, clicando duas vezes, eu tenho acesso aos parâmetros da composição. Voltando aqui no bitmap, voltando para a composição, eu acho que ficou claro. Da mesma forma que nós vimos lá no Photoshop, onde nós temos vários layers que um sobrepõe ao outro, aqui na composição não é diferente. Eu posso criar aqui o layer 1, e vou criar o layer de número 2, que vai sobrepor o layer de número 1. No layer de número 2, eu vou ligar o nosso bitmap dos aplicativos. Então liguei aqui ao layer de número 2. Como nós podemos notar aí, ele já aparece lá na nossa viewport. Agora, eu já vou colocar aqui o nosso alpha. Então o nosso alpha, ou máscara, vamos colocar aqui na máscara do layer número 2. E ele já vai mascarar os aplicativos sobre a tela. Para finalizar, eu vou aplicar um mapeamento nesses aplicativos. Então observe que aqui no bitmap número 1, eu tenho um map channel de número 1. No bitmap dos aplicativos, eu vou aplicar um map channel de número 2. O mesmo será feito aqui no nosso bitmap alpha. E aí E aí E aí E aí